Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventura Dessa vez a gente vai jogar um mapa do famoso Nox Crew Você já vira o mapa dele aqui, nesse mapa não vai ter bicho, não vai ter nada Mas parece que a diversão tá garantida, certo? Então, assiste o vídeo até o final e bora jogar! E pra jogar esse mapa de parkour comigo, galera Tem mais uma vez aqui a presença do membro do canal, o Nick, fala aí, mano Eu existo Aê! Então, Nick, como é que é esse mapa aí, cara? Primeiro você aperta esse botão pra ficar surdo com o Nox Crew Mas você já apertou Ó, galera, aqui é uma competição de parkour e desafios Não é só parkour não, tem tira-o-alvo, tem um monte de coisa legal, ó No lobby você tem carrinhos, tem skins que você libera quanto mais você passa de fase, é legal Nossa, muito show, cara Tá, vamos lá começar, que ninguém quer ver isso aí, né? A gente quer começar, vamos apertar aqui É isso aí, é isso aí Two Brothers, vamos lá, vamos lá A competição dos amigos Acho que o primeiro é a Aero Nossa, eu não tô vendo isso Meu Deus, que coisa mais linda Olha isso Olha isso Os carrinhos no Minecraft, velho Meu amigo, que coisa linda Que carrinho mais bonito, galera Olha isso Ah, não, velho Olha isso, galera Ai, 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 ai Caraca, velho Uh, que da hora, mano Que demais Eu tô meio preso Caraca, mano, que bonitinho os carrinhos, velho Vamos lá Pega aí, Oric Pega aí, o neném Ah, tá correndo aqui Que nem um desesperado, velho Pega aí, o aí, filho Pega não Pera aí, eu sou um péssimo dirigente Dirigente? Você é péssimo indigente? Caraca, Nick Nossa, olha as corridas, velho Nossa Tem um circuito aqui Você percebeu? É um circuito pros carrinhos Ah, que da hora Nossa Ih Tem, e detalhe Sabe o Ele pula Sabe aquele Aquele minigame Que é Que uma pessoa Que tem um tanto de gente passando, correndo Aí o cara ativa a armadilha Aham Pra ferrar os outros Ali embaixo tem isso Um pode ativar a armadilha pra ferrar o outro De ar Isso aqui é tipo um playground, né, cara É um playground pras fases Aqui, ó, tá vendo essa turma de ar Ah Que legal, cara Aí tem um puzzlezinho Aí você vai passando até chegar no finalzinho Eu nem lembro o que a gente ganha Eu acho que a gente libera a skin de dinossauro Que é uma armadurazinha Ah, é? É, tem uma lojinha ali em cima que você libera as coisas Aqui é a turbina, galera Vamos pular ali Vamos pular ali Uou Beleza, beleza Ó, o Nick já é safadão O Nick é safadão Ele já conhece o mapa Ele vai na frente Pior que eu não conheço Eu nunca fiz o desafio da turbina Eu só sei que tem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Nick Ixi, ixi, ficou pra trás Ficou pra trás Já vou passar o Nick Já Caramba, eu não tô conseguindo ver Que sua cabeça é muito grande, Nick Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corre, 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 corre Ih, passei ele Ih, eu sou vasto do parkour Ah, ficou pensando e errou, mano Errou, errou rude Aí, já E agora? Ixi, e agora? Ih, Nick, é agora? Ah, tem um botão aí Tá vendo o botão ali? Libera a skin de galinha Cadê, cadê, cadê as galinhas? Embaixo Ah, liberamos as galinhas Consegui Aqui, ó, cadê a loja? Cadê a loja? Vem cá Vamos lá na loja lá, vamos lá na loja lá Liberei, fi Vixe, apertei o botãozão no alto, Nick Sou bolado, cara Ah Isso é pra reiniciar ela Você pode pegar a armadura Ah, então pega aí, pega aí, pega aí Deixa eu clicar aqui pra reiniciar Deixa eu colocar a armadura de galinha Mas eu acho que é uma abóbora Então você tem que colocar ele manualmente Ele não é um capacete mesmo Você tem que colocar manualmente Aê, mano, virei uma galinha, Nick Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Vem aqui pra eu te ver Calma, homem Você quer ver tudo de uma vez? Tem 30 vídeos ainda pra fazer, mano A galinha já é um ano aí A galinha, fica parado de me mostrar pra galera Olha pra lá Não olha pra mim não Olha pra lá Isso, isso, isso Caraca Para, para, para Para pra ver Isso, 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 isso Aí, galera, olha que eu Viramos galinha, velho Olha isso, cara Que demais, cara A gente conseguiu a primeira skin já, hein, mano Vamos ver aqui, ó Da hora demais, cara Vamos, vamos Estou pagando dinheiro, Raul Vamos, vamos de galinha hoje, hein Vamos lá, Nick Vamos pro desafio do ferro Que é o começo, mano Começo do barulho Você vai ser azul ou amarelo? Eu vou ser azul porque eu sou azul Porque eu sou menino Meninos vestem azul E meninos vestem azul Claro que vai ser E meninas vestem azul também Ó, start Começar, Nick? Começou O que que é? Vai O que que é? A gente vai descobrir na hora Pica side Pica side Ai, meu bote tá ruim 3, 2, 1 Eita, pega Manda cavar Big down Cavar? Cavar? O que que tem aqui dentro? O que que tem aqui embaixo? Caraca, cava, 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 cava O que que tem aqui, o que que tem aqui, mano? Caraca, eu tô te escutando não, velho Tá travando todo o seu áudio, velho O que que tem aí, mano? Nossa, que som ruim A voz bugou tudo O que que é que tem aqui no chão? Ué, o que que será? Água, 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 água Ai, vai, sai daí Sai Tá Vambora Dá pra ver o outro Se você olhar pro lado Chute-em-up Chute-em-up? Ué Como que eu vou Como que eu vou atirar? Beleza Reinicia Bora lá, bora lá Aqui, mano Atira nos carrinhos Vai, Nick, vai Vai pra... Eu tô vendo Porque a gente É porque a gente faz junto o próximo Porque eu não sei o que que é pra fazer no próximo Então, tipo Tá lá em cima Tá lá em cima Pronto Aê Passei, passei Vambora, vambora Copia a pintura Copia a pintura Vixe Ah Não tinha ouvido o cara falar Como que ele faz? Tem um negócio que Taca lã Eu vou ter Hum Eu tenho Pessoa de plate Não chama de taca lã Nossa Hum 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 Como é que eu coloco esse bloco aqui? Ai, ferrou Ai, coloquei Hum Tá, 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 tá Tô copiando Tô copiando aqui Tô copiando aqui já Eu consegui Ou não consegui Eu não sei se consegui Ah, não Toma, cadê o amarelo? Tá sem amarelo aí? Tá sem amarelo aí, Nick? Caraca, mano Bota o verde, 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 verde Ah Passei, passei, passei Yellow side win Ah, mano Ganhou, mano Ah, mas não vale Você já sabe o jogo Você já sabe o jogo Não, vou contestar Ah, eu sou um porco, velho Eu sou um chiqueirinho Tô aí, porque Eu e Jubilu, meu parça Fica aí, Jubilu Nossa, que cerca bonita Aê, Nick Parabéns, Nick Eu tô brincando assim Você mereceu Parabéns, velho, velho, parabéns E se pra participar É só virar membro Que você pode participar Aqui dos próximos vídeos Certo? E é nóis, galera Vejo você no próximo vídeo Valeu E aí E aí Amém.